Boa noite. Os mercados acionários encerraram-se em direção definida, em meio às notícias europeias e norte-americanas, que dividirão a atenção dos investidores. Na Europa, os inúmeros indicadores ficaram em segundo plano, deixando em evidência os leilões de títulos italianos e espanhóis. Os leilões da Itália e Espanha foram os grandes protagonistas do dia, influenciando as demais praças mundiais, que operavam positivas. O Tesouro Italiano captou 8,5 bilhões de euros, com títulos há um ano, e outros 3,5 bilhões de euros, com dívida há 136 dias, graças à elevada demanda que alcançou cerca de 19 bilhões de euros. Já o espanhol vendeu 9,98 bilhões de euros em títulos, o dobro da meta máxima pretendida, que era de 5 bilhões de euros. Além disso, o BCE e o Boa mantiveram suas taxas básicas de juros em 1% e 0,5% respectivamente. Em meio aos bons dados, os índices do velho continente não persistiram à pressão dos indicadores norte-americanos e fecharam o dia sem direção definido, com a maioria realizando lucros. No ambiente norte-americano, a agenda econômica foi responsável pela mudança de direção da maioria das bolsas mundiais que se voltaram ao campo positivo. Os destaques do dia, que geraram pessimismo dos investidores, foram as vendas no varejo norte-americano, que avançaram 0,1% em dezembro, chegando a 400,6 bilhões de dólares na comparação com o mês anterior. O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos avançou em 24 mil, chegando a 399 mil na semana encerrada no dia 7 de janeiro. Apesar disso, o otimismo prevaleceu entre os investidores estadunidenses e as bolsas do país encerraram no campo positivo. Na Argentina, o índice merval de bolsa de valores de Buenos Aires desvalorizou, fechando o dia em 0,20%. Por aqui, o Ibovespa operou em linha com o mercado externo durante todos os dias, refletindo notícias da Europa e as más notícias do cenário norte-americano. No final, porém, prevaleceu o pessimismo motivado pelos dados dos Estados Unidos. O Ibovespa até tentou se animar, porém não houve fôlego suficiente para isso. Desta maneira, o principal índice do mercado financeiro do Brasil fechou com desvalorização leve de 0,07%. Na renda fixa, a curva de juros futuros recua na maioria dos vencimentos. O contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento em janeiro de 2013, o mais negociado, terminou com taxa anual de 10,05%. No câmbio, o dólar comercial desvalorizou, rendido a R$ 1,78. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. No câmbio, o dólar comercial desvalorizou, rendido a R$ 1,78.